Música Patrocínio Keep Cooler, perfeito para qualquer rolê, apoio Besni, combina com você, Sabesp, água sabendo usar não vai faltar, Governo de São Paulo, Estado de Respeito, Realização, TVB Band Litoral e Nova Brasil FM Ponto de encontro de hoje, levando você para a infância, gente, quem na infância nunca pensou em fazer aquele sorvete, tinha até aqueles brinquedos antigos que a gente fazia aquele sorvetinho e era maravilhoso, era um sonho de criança E eu estou aqui com o seu Alcides Antonelli, que realizou o sonho de várias crianças na pessoa dele, ele é o fundador da Sorvete Cascão e a gente vai bater um papo, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu seu Alcides? Obrigado pelo convite, eu agradeço e vamos falar um pouco da história dos 40 anos de Cascão 40 anos de Cascão e eu queria começar com a origem, né? Como que começou esse sonho? Como que foi isso tudo? Foi em casa? Foi num sonho? Foi batendo um papo com alguém? Como que foi? Acho que todo mundo tem um sonho um dia de ter uma empresa, tocar um negócio próprio e isso aconteceu comigo também E aí, como eu já tinha uma afinidade com sorvete no passado, meu avô fazia sorvete e eu gostava muito, então eu estava em mente que sorvete era um bom negócio E realmente começamos em 1980, eu, a esposa e os filhos pequenos, esse segmento aí que hoje já tem 40 anos O bom, o gostoso de trabalhar com sorvete é que o sorvete transmite alegria, né seu Alcides? São 40 anos já, 40 anos no país que nós vivemos não é pra qualquer empresa, né? Você tem que estar bem sedimentado, é um produto que realmente tem credibilidade, é um produto bem aceito E acima de tudo é um produto que leva alegria Dentro de todos os sabores que vocês fizeram, quais foram os sabores lá do começo que tiveram os destaques? Os sorvetes, dois sabores são os campeões, significa 40% do movimento, dois sabores, que é o napolitano e o flocos Desde o início sempre foi assim e no total de oito sabores, faz os 80% do consumo de sorvete, é impressionante Mas o mix de produtos que existe nosso é muito grande, deve ter mais de 150 sabores diferentes, tipos diferentes Pra você ter uma ideia, todo ano nós desenvolvemos em torno de 20 sorvetes diferentes E tiramos alguns que tem pouco movimento, introduzimos aqueles novos lançamentos E vamos fazendo isso todo ano, e sempre tem um mix, nosso portfólio tem mais ou menos cento e poucos sabores diferentes Eu achei bem interessante você falar dessa questão de fazer um sorvete diferente Pra quem tá em casa, explica um pouquinho, seu Alcides, como que funciona Porque a Sorvetes Cascão é uma fábrica que fica aqui em São Vicente, na Baixada Santista Mas nessa fábrica, eles conseguem testar vários tipos de sabores, são feitos como se fossem uma experiência É isso, seu Alcides? Explica um pouquinho Porque eu sei que o neto do seu Alcides tá pela área aqui e tá fazendo algumas experiências Você quando vai pensar num sorvete, você tem que imaginar como esse sorvete seria bom Sorvete muito doce, não muito doce O público gostaria desse produto como? Você tem, às vezes, até fazer uma pesquisa E você acaba vendo algumas tendências, alguns sabores novos que lançam, um mix diferente E você vai no laboratório, que nós temos engenheiro químico, tem pessoas, empresas que fazem o desenvolvimento E eles começam a trabalhar isso aí, isso leva muito tempo Às vezes, leva um ano pra chegar num produto e fazendo degustação, fazendo provas internas E você chegando finalmente, aquele sorvete é o que você quer Só que a gente acaba nem fazendo Porque a gente, pelo que a gente pesquisa no mercado, é algo que não vai ter movimento Ou se a gente coloca também, às vezes, ele no mercado E ele acaba não tendo um movimento muito convincente E você acaba tirando ele da lista Só que você tem que fazer isso todos os anos com muitos produtos Pra que você acabe tendo um ou outro que tenha um movimento maior É, a gente tá vendo imagens agora aqui da fábrica de sorvetes Pra vocês conhecerem, entenderem também mais um pouquinho do que é sorvete descascão Do quanto que vai ali de empenho, de amor, de história, né? Seu Acides dentro disso E falando em história, eu queria que o senhor me contasse assim Dentro desses 40 anos, conta uma história marcante pra mim Algo curioso, algo engraçado Que o senhor lembra, assim, que aconteceu nesses 40 anos de fábrica No início, quando iniciamos a empresa Eu queria uma empresa pequena Pra que tivesse um movimento de sustentar a família somente E não imaginava que ia chegar onde chegou E só que você acaba se dedicando tanto Que você acaba fazendo um bom produto O movimento aumenta Você aumenta mais as vendas, aumenta o espaço E vai indo que você é obrigado a investir em alguma coisa Máquinas novas, câmaras E eu me lembro que logo no início eu comprei duas máquinas novas Que faziam a incorporação das frutas no produto Isso era top de linha que existia na época Comprei as duas máquinas Quase que arrumei um desquite Olha aí, curiosidades aí do Salcides Contando pra gente da Sorvete Cascão Agora fazendo 40 anos Eu estou, posso abrir aqui produção Estou tendo o prazer De ser aí a garota propaganda Da campanha de 40 anos da Cascão Com muito orgulho Uma empresa que passa essa imagem familiar Porque é realmente uma empresa muito família O Sorvete ele agrada todas as idades Todas as raças Todas as classes sociais Eu acho que isso é muito bacana do Sorvete O Sorvete une as pessoas Uma vez eu fui para o aniversário de umas crianças E eu esqueci de comprar o presente Aí falei com a esposa Vamos passar numa panificadora Comprei três potes de sorvete Eu vou levar de presente isso daqui De impulso, né? E levei Olha, eu descobri naquela hora Que o melhor presente que uma criança gostaria de receber É sorvete no aniversário Foi uma alegria Se reunir, ficar em volta da mãe lá Para servir o sorvete Então são coisas muito interessantes Mas 40 anos tivemos muitas coisas Só coisas alegres O envolvimento da família Toda a família trabalha comigo Meus filhos A esposa é a tesoureira O meu filho ele está sendo um grande arquiteto Que dá continuidade da empresa Em termos de marketing e produção A minha filha também está na parte de tesouraria E a esposa também controlando as finanças Você sabe, Sr. Alcides Que eu tive o prazer de conhecê-los mais, né? Tive uma proximidade maior com vocês Com seus filhos Com a marca Com a família E a gente percebe Que as empresas Elas são As empresas que são grandes assim As empresas que perduram Tantos anos no mercado Como a Sorvete Cascão Que está fazendo agora aqui 40 anos, né? De aniversário Elas têm, acima de tudo Um lado humano Então eu acho que isso A gente tem que evidenciar Independente de você Fazer de um produto Um consumo Um comércio De você fazer dinheiro Com o sorvete Eu percebo que a Sorvete Cascão Ela tem como uma premissa Sempre valorizar o ser humano Acima de tudo Isso é uma verdade, né, Sr. Alcides? Nós temos os colaboradores Lá dentro da empresa Que são amigos da gente Tanto é que em 40 anos A gente trabalhou com milhares De pessoas envolvidas E nós nunca tivemos Dificilmente temos uma ação trabalhista Não cabe numa mão Em 40 anos Ação trabalhista Que apareceu na nossa empresa Por quê? Porque nós somos nossos amigos Tem gente Tem 20 e poucos anos Trabalhando com a gente Eu faço questão De cumprimentar um a um Perguntar como está A família Ou seja Nós trazemos Para a empresa A união Junto com os nossos colaboradores Isso faz com que A capacidade produtiva É maior A segurança do produto É espetacular Porque é um produto Um alimento Você tem que ter Muita segurança Na qualidade Isso aí Tranquiliza a gente Então isso aí Dá um O reflexo da venda Nossa Do sucesso É justamente Um produto Bem elaborado E acima de tudo Um excelente serviço Que nós prestamos Que nós prestamos Não adianta ter um bom produto E não ter um bom serviço Junto ao distribuidor Ou ao revendedor Você tem que ter um serviço Excelente junto com ele também Unindo as duas coisas Tem que dar certo Deu muito certo E dá muito certo Agora é o seguinte Vamos falar de novidade Vamos falar de verão A Sorvete Cascão Está surpreendendo Mais uma vez Aí com 40 anos Trazendo novidades incríveis Esse sorvete Já saí Seu Alcides No palito Esse sorvete agora Do coraçãozinho Que eu sou apaixonada Por ele Vocês estão vendo Imagens agora Dos sorvetes Gente Vocês pensam Nesse sorvete Assim É algo específico Para o verão Vocês já vêm Com planejamento Para isso Porque essas novidades Realmente estão fazendo Muita diferença No mercado O planejamento De lançamento Começa agora Para o próximo verão Começa agora Para ser lançado No final do ano Então você verifica No mercado Que existe Novidade De produtos Novos De segmentos Que você percebe Que aparecem No mercado Mesmo importados E você começa A trabalhar em cima disso Você pega 10 12 amostras Diferentes E desenvolve Um produto Não um Você desenvolve 10, 15 Produtos ao mesmo tempo E os técnicos Vão trabalhando Vão eliminando Coisas que não Ficou muito bom E no final Você acaba tendo Aí os 5, 8 10 produtos novos Lançados no mercado Esse picolé de açaí No palito É um picolé cremoso É um sorvete de açaí Espetacular Não é aquele açaí duro É um açaí cremoso E surpreendeu A venda dele Muito bom E falando também Em verão Lembrando que A Sorvete Cascão Está presente Na Arena de Verão TVB Band Litoral O seu Alcides Fornece os sorvetes Ali para a molecada Seu Alcides Faz uma fila Vocês estão vendo aí Gente Olha só O pessoal Indo até o quiosque Ali nosso O lounge Onde fica Os sorvetes da Cascão O senhor fornecendo A alegria Para a criançada Também Né seu Alcides Nós sempre Todos os anos Nós fazemos questão De presentear crianças Com sorvete Para você ter ideia Nesse último Dia das Crianças Nós distribuímos gratuitamente Mais de 30 mil picolé Para creche Entidade Entidade de bairro Todo mundo que mandou o ofício Nós mandamos picolé Para eles Distribuir para as crianças Isso é uma marca nossa Todos os anos Nós distribuímos Agora no final do ano Muitos eventos Que se tem para agariar Fundo para alguma entidade Eles nos pedem sorvete E nós mandamos Igrejas pedem sorvete Então nós trabalhamos Muito junto A criançada E sempre aberto Para servir Esses pedidos Que fazem para a gente O que o senhor acha Que esse apoio O seu Alcides Que o senhor dá Sempre em prol do social Gera para a marca Confiança Confiança É uma propaganda Que se está fazendo Gratuitamente Junto a um Jovem consumidor Um futuro consumidor Com certeza Que vai preferir A sua marca Do que uma outra marca Que tiver no mercado Isso acaba Trazendo confiança No produto Isso é importante Para a empresa E é um trabalho Que fazemos Desde o início Nós sempre nos preocupamos Em fazer um produto Muito bem feito Com responsabilidade Com qualidade E continuidade Muito obrigada Seu Alcides Parabéns Por 40 anos De sorvete cascão Que venham mais 40 anos De muita alegria Muito sorvete gostoso E falando Em Arena Verão Você continua aí Desse lado da televisão Porque no segundo bloco Eu volto Direto da Arena Bora lá Voltando aqui No segundo bloco Incrível Direto Gente Da Arena de Verão TVB Band Litoral Nova Brasil FM Para falar de verão Estou aqui com Ana Padrela Arquiteta e designer De interiores E Fernanda Barroso Consultora de moda Gente O assunto hoje Está demais Todo mundo ligadinho Para saber tendências E muito mais sobre verão Vou começar com a Ana Ana Você que vem aí Do nome de arquitetura Design de interiores O verão A gente tem cores Mais vibrantes Mais fortes Como que funciona isso Dentro de espaços É legal Quando você for fazer A casa Sempre coisas Que são mais fixas Na casa A gente trabalhar Com cores mais neutras E ousar Nas cores vibrantes Dos objetos Na decoração Então numa almofada Num tapete Diferenciado Lembrando que a gente Está na praia Então evitar tapetes Muito altos Mas com textos Mais sintéticos Para facilitar A parte de limpeza Da casa Enfim Para não ficar Aquela grudenda De areia Eu ia te perguntar Justamente isso Porque geralmente Quem mostra Quem mora na capital É mais fácil Porque não tem Essa marizia Quem mora aqui Mora mesmo Não vem só de veraneio Quer ter uma casa diferente Ter uma casa bonita Como que faz Para decorar Para deixar Um projeto De arquitetura bonito Mas que também Seja condizente Com essas mudanças drásticas De temperatura Que a gente vive Aqui no litoral É legal Quando você for Fazer o projeto Da sua casa Focar em revestimentos Mais como porcelanato Cimentícios Que eles são resistentes A água E você tem Uma durabilidade Muito maior Do que você usar Um piso laminado Um piso vinílico Que isso com o tempo Vai te dar Uma certa manutenção A mesma coisa Na parte de decoração Então tudo que a gente Puder usar Vamos supor Armários Toda parte de imobiliário Você está na praia Então A tendência De você ter Uma parte de mofo E tudo mais É maior Do que na capital Então evita A gente pode trabalhar Hoje com metalom Prateleiras de vidro Prateleira até na madeira E deixar o ambiente arejado Você tem uma facilidade Com isso De imobiliar a casa E ficar bonito E essa questão De paisagismo Está vindo muito forte Essa questão De plantas Dentro de casa O que você indica Plantas naturais Plantas artificiais Isso é uma dúvida Que muitos tem Aqui no litoral também Qual é o ideal Ana? Não existe um ideal O ideal é algo Que não te dê trabalho Que se adapte ao seu dia a dia E que fique condizente Ao seu ambiente Então hoje Quando a gente trabalha Com a parede verde Que são os jardins verticais Dentro da casa A maioria das pessoas Preferem a planta artificial Porque ela não dá manutenção Ela não precisa De um sistema de irrigação Vai estar sempre bonito E o ambiente Vai estar sempre aconchegante Diferente das plantas naturais Elas são muito usadas Em fachado E tudo mais Porque você tem A incidência do sol De chuva Então a sua manutenção É um pouco menor Do que Tê-las internamente Você sabe que eu tenho Muita dificuldade A última coisa Acho que eu poderia Ser arquiteta Porque eu tenho Muita dificuldade De ver um lugar vazio No cimento E imaginar ele pronto Como vocês fazem Com maestria E é isso E eu percebo Que um dos grandes diferenciais Quando eu Que sou leiga no assunto Enxergo um 3D Um projeto pronto São os revestimentos Eu percebo Os revestimentos Até papel de parede também Dá uma grande diferença Aqui na praia Não é diferente Não A gente só fala Que para papel de parede Por exemplo É legal evitar Em paredes Que tomam muito sol Que fica exposto ao sol Porque a cola Pode ir amolecendo E você tem esse papel Ele pode soltar Com mais facilidade Então se for ousar No papel de parede Fica legal É uma opção barata Você muda o seu ambiente Fica super legal Dá para ter a sua cara E fica rápido E você consegue trocar O tempo todo Então enjoou Você troca Não precisa de obra Sujeira na casa É super legal E o 3D hoje É algo muito Que está vindo Com muita Muito forte No mercado Porque ele facilita Que você consiga visualizar Então o cliente Diferente de nós Conseguimos visualizar Aquilo com muita clareza O cliente Às vezes ele fica na dúvida Mas qual que eu escolho Isso é bom Aquilo é bom Então o 3D Ele facilita Que a gente consiga Mostrar para o cliente O que ele está escolhendo E se isso vai ter A cara dele realmente Se isso vai ficar Do jeito que ele estava imaginando Na verdade Você consegue Demonstrar Ali Consegue mostrar De forma visual O resultado final De um trabalho Que as pessoas Não conseguem visualizar Faz toda a diferença Agora voltando para o verão Ana Cores Cores Como eu adoro cores Adoro verão Na arquitetura Como que funciona Essa questão de verão mesmo Com cores É tudo muito alegre Você tem que pontuar Como usar as cores Então hoje A gente tem pela Pantone A cor do ano Foi a classificada A Classic Blue Que é o azul marinho Que tem tudo a ver com praia É uma das minhas cores preferidas Que em projetos meus Eu sempre uso Ele está classificado Dentro de cores neutras Porque você consegue Combinar com ele Qualquer tom De cor até vibrante Cores mais calmas Enfim Então a gente consegue Classificar isso É legal você usar Tecidos também Com estampa floral Cores alaranjadas Verde Fica super em alta Hoje na decoração E dá um ânimo No ambiente Lembrando que sempre Na parte de decoração Nunca Na coisa fixa Porque se você enjoa Você consegue trocar Com baixo custo Adorei Todas as suas dicas Aí você falou agora Do Classic Blue E dessa questão de enjoar De ser uma coisa Que não é fixa Agora eu quero vir Para a parte das roupas Ana Vamos aprender um pouquinho Comigo aqui Fernanda Eu quero uma aula Sua Porque eu sei que você É maravilhosa Você também é consultora Da nossa querida Roberta Lemos Apresentadora do ND Aqui da casa Verão É uma época muito quente A gente quer estar na moda Quer estar com a tendência ali Quer arrasar Mas aí a gente sai Do ar-condicionado A gente derrete Imediatamente Como que a gente faz Para estar na moda Com esse calor? Então O verão Ele pede tecidos mais leves Então a dica A primeira dica É você escolher os tecidos Os materiais que você vai colocar Em contato com o seu corpo Então tecidos Com fibras naturais Que nem algodão Linho Viscose Também que tem aquele toque geladinho Né? Esse tecido mais gostoso De usar Então assim Foge de tecido grosso Mesmo algodão mais grosso Tipo sarja Jeans E foge muito De tecido sintético Então Poliéster Poliamida Tudo isso Você tem que escapar E como é que você fica sabendo Como é que são os tecidos? A própria roupa te conta Né? Então olha a etiqueta Aquela etiqueta Que todo mundo arranca fora Né? Porque pinica Ela é a sua melhor amiga Para te contar Do que é feita aquela peça Então você já sabe Se é um tecido legal Que vai respirar E que vai te ajudar A dispersar calor E como você lava E mantém essa peça Então a primeira dica é Materiais Acessórios também Acaba sendo um grande truque Né? Para a mulherada nessa época Você consegue colocar Uma roupa mais leve Mais solta E você capricha no acessório Né? Então os acessórios É o que dá a tua personalidade Né? É o que diferencia você De todas as outras Que contam um pouco Da tua história Então o que é legal A gente usar Já que a gente está colocando Pouca roupa Né? A gente tem poucas informações Na roupa A gente pode caprichar Nos acessórios Só que aí Ninguém vai aguentar No calorão Botar um colarzão Pendurado no pescoço Né? Então o que a gente prioriza? As extremidades Então aposta em Anel Pulseira Óculos de sol Já que aqui a gente Também tem bastante Né? Tem bastante sol E dá pra gente estar O tempo inteiro de óculos Brincos maiores Lenços amarrados Em algum lugar Então já que você Provavelmente vai estar Querendo prender o cabelo Nesse verãozão Amarra um lenço Dá uma graça Né? Então o acessório Serve pra isso Pra trazer essa graça Pra tirar você Do lugar comum E contar um pouquinho Mais sobre a sua Personalidade Fernanda Além do acessório Qual é a sua opinião Sobre a terceira peça? Porque no inverno Ela é muito usada Né? Como a gente sempre tem frio Geralmente a terceira peça Ela é algo muito comum No inverno No verão Usar ou não A terceira peça? Então a terceira peça Que é uma jaqueta Um colete Né? Ela é uma peça Que te traz Uma informação Né? Traz uma elegância Traz uma informação Mais composta Né? Então já te classifica Pra um outro nível O teu look Só que no verão Fica mais impraticável Né? Então se você quiser Apostar em terceira peça Ela é legal Pra você Pra assim A gente entra e sai De ar-condicionado Né? Então principalmente a mulherada Quando entra no ar-condicionado Morre de frio Então você ter uma terceira peça Levinha Pra te ajudar Quando você entra Em um ar-condicionado Né? Então um casaquinho Uma jaqueta mais leve Ou um colete E apostar de novo Nos materiais naturais Né? Porque se a gente coloca Um colete de linho É muito mais fresco Do se a gente colocar Uma coisa de nylon Então a gente tem que saber Trocar os materiais E a modelagem também Porque se ela for mais soltinha O calor consegue É... Dissipar mais Né? Então dá aquela coisa Mais fresquinha Então se a gente coloca Uma coisa muito colada no corpo Uma roupa muito colada no corpo A gente não consegue trocar Calor com o ambiente Então escolhe bem os materiais Escolhe uma modelagem Mais soltinha Que você vai conseguir Sobreviver aqui ao nosso calor Olha, indo nessa linha De raciocínio Que você tá falando A gente sempre tem Aquela questão da modinha Né? A modinha toda época do ano É alguma modinha aí Que estoura E a mulherada surta Todo mundo quer comprar Aquela modinha E o plástico Ele veio com uma tendência Da Europa E veio pro Brasil forte Mas assim Aqui no nosso verão É complicado Porque muitas vezes Por exemplo O sapato A gente vai usar Um sapato plástico O suor O que você acha sobre isso? Porque é complicado pra gente Mulher, né? O sapato A gente sua o pé Como é que funciona? Então o plástico Veio forte mesmo Mas é isso Quando a gente adapta Aqui pro nosso calor O sapato O sapato plástico Ele não é legal Porque na hora que você sua Vai escorregar o seu pé E você ainda pode cair Então deixa o plástico Pra você usar nos acessórios Uma bolsa Que tenha plástico Um brinco Né? Um colar Alguma coisa Que você traga Essa informação de moda Mas que não seja nada Que vai te atrapalhar Né? Ou te prejudicar Você pode tomar um tombo Ainda com um sapato de plástico Não, gente Olha Eu vou te fazer uma pergunta Agora pessoal Tá? Isso não tá no script Mas é uma pergunta super simples Eu amo neon, né? Gente Dá pra ver A maioria das minhas matérias São em neon O neon veio realmente Também muito forte Como dosar esse neon? Isso é uma pergunta Pra consulta Que eu estou fazendo aqui Porque assim A gente perde a mão A gente começa O neon é um vício Você começa com uma coisinha Você passa com uma coisona Quando você vê Você tá igual um teletub Inteiro de neon Como dosar neon Nessa situação, Pedro? Então o neon continua forte Né? Pra quem ainda aguenta ele O neon continua forte Ele veio já desde o ano passado E vai continuar Agora Se você cansou do neon Deixa ele para os acessórios Né? Então Mas é muito mais Da tua personalidade Então se a tua personalidade Permite este neon Mais efusivo Né? Então No meu caso Acho que sim Porque eu acordo E durmo Então isso não tem problema nenhum Porque na verdade A gente veste as coisas Pra traduzir a nossa personalidade Né? Então a moda Ela entra como uma ferramenta De comunicação Então se o neon É legal E você curte o neon Pode usar onde você quiser Né? Então depende da tua personalidade Uma pessoa mais contida De repente vai apostar Num neon Num acessório Né? Numa peça Ou numa estampa Com um pouco de neon Não vai colocar uma roupa inteira De neon Mas não tem problema nenhum Se você gosta Se você curte E se isso traduz você Principalmente Se joga Me respeitem Porque eu estou autorizada Pela consultora de moda Tá bom? Agora olha Eu vou fazer um trocadilho rápido Aqui Porque a gente já está Encerrando o programa Qual é o seu estilo de roupa? Esquece a arquitetura Agora eu estou falando de roupa Com você Qual é o seu estilo? Ah, eu acho que eu tenho Todos os estilos E cada hora eu gosto de uma coisa Também sou dessa parte da moda Adoro colocar uma coisa neon Aí um sapato alto Um tênis Eu acho que sempre a gente tem que casar isso Com o ambiente que a gente vai Com o que a gente se sente bem É isso que é importante, né? Agora pra finalizar aqui Com a Fê Fê, você gosta da arquitetura? Estou invertendo as bolas Da arquitetura mais clássica Aquela mais elegante Ou você gosta daquela mais moderna Qual é a tua arquitetura mais assim Que você se identifica mais? Eu amo arquitetura Amo decoração de interiores E assim A minha pegada é mais moderna Mais industrial Mais moderna Com bastante colorido Isso tem que traduzir a sua personalidade Porque assim como a roupa A tua casa Tem que traduzir a tua personalidade Então... Maravilhosa, gente Olha, esse foi o ponto de encontro de hoje Direto da Arena de Verão TVB Band Litoral Vocês já podem mudar Porque é o início de ano É um ótimo momento pra mudança Vocês já podem mudar o look de vocês Já estão otimamente orientadas Aqui pela nossa consultora E a casa de vocês Vocês podem mudar tudo agora Pra renovar votos E começar um ano maravilhoso de 2020 Vocês ficam agora com o Jornal da Band Mas sábado que vem A gente tá de volta Aqui no ponto de encontro Bora lá TVB Afiliada integrante da rede Bandeirantes de televisão Patrocínio Keep Cooler Perfeito pra qualquer rolê Apoio Besni Combina com você Sabesp Água Sabendo usar Não vai faltar Governo de São Paulo Estado de respeito Realização TVB Band Litoral E Nova Brasil FM